Boa tarde pessoal, estamos aqui filmando um lote de novilhas holandesas prenhas Olha que imagem muito bonita, olha Que gadão Novilhada extra Toda a prenha, preparando os próximos meses Olha que novilha, que tanque Ovilhada quase não pisa na grama e quando pisa fica nessa alegria Muito novilha Obrigado 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 Obrigado